Muito obrigado, muito obrigado. Este vídeo é um vídeo de encerramento desta série Abrindo o Canal da Prosperidade. Muito obrigado a todos que prestigiaram o vídeo, assistindo, comentando, compartilhando. Como disse no primeiro vídeo, gravar vídeo traz muita insegurança, você não está em contato com as pessoas na sua frente, não vê a reação, não sabe se está explicando direito ou não. Por isso que os comentários, os likes, os questionamentos são muito importantes. Quando não tem questionamento, eu fico pensando, acho que não entenderam nada, por isso que não estou nem questionando. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todas as pessoas que me acompanharam, teceram comentários elogiosos, incentivadoras. Muito obrigado. As duas séries têm por objetivo mostrar os fundamentos que norteiam os acontecimentos da vida humana. Não tenho pretensão de ensinar nada, até porque não se ensina a verdade, se transmite aquilo que você tem dentro de você, as conclusões, você tem que tirar por si. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Anos observando, lendo e observando, eu vi que o que estava escrito batia 100% com os fatos da minha vida. Então, eu tirei a minha conclusão por si. Eu não culpo as pessoas que não acreditam nessas coisas, porque eu também sou descrente. Mas, de qualquer modo, a razão do vídeo, dos fundamentos, é para não dizer faz isso, faz aquilo, e não explicar por que tem que fazer. Falar assim, reza, faz Shinsokan, lê Sutra, sem detalhar o porquê, a razão do karma negativo, do mindset errado, crença errada, do pecado oculto que está agindo, o problema no subconsciente é... Pelo menos para mim é desagradável, não me deixa confortável, não me satisfaz. Então, foi por isso que gravei essas duas séries, porque está agora em diante, se eu gravar algum vídeo tratando de um assunto pontual, eu posso dizer, ó, detalhe, explicação maior, está no vídeo tal, posso colocar uma observação no próprio vídeo, cards, né, enfim, tem várias maneiras de agora apontar onde está a explicação detalhada. Criei também um grupo no Facebook, grupo chamado Canal da Prosperidade, para postar os vídeos, para não misturar com a página pessoal, a página pessoal tem outros assuntos, e além disso, o número de amigos que eu posso ter no meu... na minha página pessoal já está chegando no limite. O grupo Canal da Prosperidade é para ter um canal de comunicação com as pessoas que me seguem, que veem os vídeos, quem sabe no futuro, combinar uma gravação em tempo real, usar algum software para fazer uma interação, ou enfim, é possível fazer, quando eu tiver um grupo, um número de pessoas suficiente para fazer isso. A primeira série foi Abrindo a Porta da Verdade, e o que, resumindo o que nós vimos, é que o ser humano tem que ter a visão correta do mundo e da vida para ter êxito na vida pessoal, familiar e profissional. Esse mundo é o mundo da manifestação da mente, mas manifestar o quê? Manifestar para que finalidade, né? Sem entender isso, sem ter essa visão, você não vai ter eficiência nas coisas que faz. Os fundamentos doutrinários que nós vimos são matéria não existe, matéria não existe, quer dizer, tudo é manifestação da vida de Deus, né? Manifestação da vida de Deus não quer dizer, quer dizer que tudo é uma sombra, uma ilusão, que esse copo não existe, né? Não é isso. Está dizendo que isto aqui é manifestação da vida de Deus. Antes de tomar esse formato, teve a mente que criou esse formato, daí ela manifestou. Quando a mente deixar de existir, isto deixa de existir. Outro fundamento é que já que matéria não existe, o que existe, o que existe, só existe o de sou. De sou é aquilo que Deus criou. Ou seria o mundo da criação, o reino de Deus. O que é de sou? Uma vez perguntado para o doutor Massartani Lutina, o que é de sou? Não tem como mostrar o de sou, porque de sou não tem forma, de sou não tem imagem, não tem cor, não tem tamanho. Ele é um princípio ativo da vida. Aí depois ele diz, algo semelhante, que dá para ter ideia, seria uma semente. Você pega uma semente de abóbora, corta a semente, você não vai ver a abóbora, formata, cor, tipo de folha da planta, nem quantas abóboras vai nascer, vai produzir daquela semente. Mas só existe um fato certo, que daquela semente nasce, perde a abóbora. Assim é o de sou. Existe o princípio que dá a todas as manifestações fenomênicas. O mundo da manifestação da mente, então, é manifestar aquilo que existe. Se só existe o de sou, só existe aquilo que Deus criou. A finalidade desse mundo é manifestar aquilo que existe, não fazer criação da mente humana. Manifestar aquilo que existe. Se só existe o de sou, e perguntando o que é o de sou, a resposta foi Deus, de sou é Deus, sua mente, e manifestação da sua mente, ou seja, aquilo que Deus idealizou, criou. Ele não criou forma física, não é material, idealizou, que é o reino de Deus. O mundo da manifestação, então, manifestar o que, com que finalidade? Manifestar a sua criação, por isso que Jesus Cristo ensinou, seja feita a sua vontade, na terra, aqui nesse mundo, o fenomênico, o mundo da projeção da mente, como no céu, porque como no céu já está criado. Manifestar o de sou, a sua criação, seja feita, a sua vontade, assim na terra, como no céu. Manifestar o filho de Deus, por isso, que o homem foi criado, a sua imagem e semelhança, esse é o filho de Deus. Isso tem que manifestar aqui, filho de Deus, que não vê diferença entre eu e o outro, por isso que tem que praticar isso, ou seja, vivificar o outro, por isso que esse mundo, é o mundo da vivificação mútua, amar o próximo, como a si mesmo. Quando faz isso, quando não faz, tem aquelas sombras, aquelas sujeiras, como está aqui, a sombra, a sujeira, e tem toda a confusão da vida, que nós vivemos, violência, bagunça, doença, pobreza, enfim, porque você não está seguindo aquilo que é da vontade de Deus, está criando coisas da sua cabeça. Quando faz isso, apaga-se as ilusões, apaga as sujeiras, elimina a sujeira, manifesta o paraíso aqui no mundo terreiro. O que acontece quando não cumprimos o objetivo, a finalidade da vida humana, e agimos movidos pela ilusão, ou seja, eu falso, desligada da mente de Deus. Então, ilusão é o impedimento, é o impedimento da manifestação de Deus, daquilo que Deus criou, do de som, devido ao encobrimento, quando ilusão é como se uma névoa que encobre, e aí impede a manifestação daquilo que é verdadeiro. A mente encoberta, a mente desligada da mente de Deus, cria aquilo que não existe, cria coisas falsas, cria fenômeno falso, que é exatamente a dor, o sofrimento, a pobreza, etc, etc. É a criação da mente humana, do eu falso, diferente da mente de Deus, exatamente aquele que apóstolo Paulo disse, existe um outro eu que faz coisas que eu não quero. Esse é o eu falso. Esse eu falso, é um eu do passado, eu agora entendi a verdade, esse eu já não existe mais, se não existe a causa, não existe o efeito, não existindo a causa, esse efeito desaparece. Essas coisas, doença, pobreza, pecado, não existem, são falsas, são manifestações do karma, do eu falso, não existem, porque não são criações de Deus, é criação da mente humana, a mente humana criou, e tem um lado bom, se eu criei, eu posso desfazer a minha criação, sou o dono daquilo, a minha mente diz, eu não quero mais, isso foi minha ilusão, ela vai desaparecer, basta dizer, o que não existe, não existe, só tem que desaparecer, tem que dizer firme, o que não existe, não existe, só tem que desaparecer. Na série do Abrindo o Canal da Prosperidade, estudamos a parte da mente, a mente subconsciente, que o subconsciente é o canal de ligação, com a mente, com Deus, com a mente do universo. E que as vibrações de discórdia, cortam a comunicação com Deus, interrompem, entopem, as sujeiras mentais, impedem a comunicação com a mente do universo, exatamente como está aqui. E aí as pessoas, acham que fazendo meditação, Shinsokan vai apagar isso. Shinsokan não apaga a karma negativa, Shinsokan não foi feito para pagar nada. Shinsokan leva a compreensão da verdade, e a compreensão da verdade leva ao arrependimento. Ao arrependimento é o pagamento da dívida. O karma desaparece com o pagamento da dívida. Então, a compreensão da verdade. Shinsokan leva a compreensão da verdade. E a verdade leva ao arrependimento. O arrependimento significa pagamento da dívida. Ou seja, o karma negativo foi pago, ela desaparece. Não tem por que mais existir. Por isso que Jesus Cristo ensinou a buscar o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas serão dadas por acréscimo. Buscar o reino de Deus é buscar o dissor, aquilo que Deus criou. Só existe o dissor. Por isso. Justiça é Deus se manifesta como lei no mundo fenomênico. Por isso, se o homem obedecer a lei, a lei obedece o homem. Você tem que obedecer a lei física, a lei química, a lei hidráulica, a lei elétrica, a lei mental. Se você obedecer, seguir as regras, as leis existem para nortear suas ações. Se suas ações estiverem de acordo com as leis, as leis vão trazer resposta positiva para você. O subconsciente, então, cheio de discórdia, vibrações de discórdia, cheio de karma, pecado, crenças erradas. Mas, quando você conscientiza, matéria não existe. Tudo é manifestação da vida de Deus. Ou seja, eu sou vida de Deus. Matéria não existe. Corpo não existe. Aquele pecado, consciência do pecado, o homem, pó da terra, deixa de existir, porque matéria não existe. O homem, pó da terra, não existe. Eu sou manifestação da vida de Deus. Sendo vida. E o segundo ensinamento é só existe o de sou. O homem é filho de Deus, porque sou manifestação da vida de Deus. Sou aquele que foi criado a sua imagem e semelhança. O homem é filho de Deus, perfeito, livre e provido de tudo. Essa é a verdade que você vai compreender fazendo o Shinso Kahn. Nesse momento, desaparece. Vem, assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um corpo. Desaparece o karma negativo, o pecado, todas as ilusões, enfim, desaparecem e manifestam a unidade perfeita. Deus e homem são um só. Só existe Deus, sua mente e manifestação da sua mente. O que é a prática de So en Man Kahn Zen? Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. É a prática recitativa que você entra direto no mundo do reino de Deus. Só existe Deus, só existe harmonia, só existe perfeição. Nesse momento, Deus e homem são um só corpo. Não existe eu aqui, Deus no céu. Não existe lâmpada sem luz, não existe luz sem lâmpada. lâmpada e luz são só uma coisa só. Não existe a mente, a mente sem a mente de Deus. Deus não existe se não existisse a minha mente. A minha mente, a mente de Deus é uma coisa só. Vem a toda a luz da sabedoria, vem da luz da sabedoria, apagam-se as trevas da ilusão, do karma negativo, do pecado, na crença errona e manifesta o reino de Deus aqui, o paraíso terreno. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam nada original. Ao lê-lhes aceite a noia e conhecê-lhes a verdade. Se sois curada de doença, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo a ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.